Atenção! Uma onda de calor extremo atinge o território brasileiro neste final de semana e terá o seu ápice nos próximos dias. Sim, as temperaturas vão subir ainda mais. Até quando vai esta onda de calor? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. O Brasil está enfrentando uma onda de calor extremo, com temperaturas elevadíssimas. Estamos tendo uma semana extremamente quente em praticamente todas as regiões do Brasil. Neste vídeo, eu vou trazer atualizações sobre a atuação desta intensa onda de calor. Vamos analisar também até quando ela vai. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo calor, está fazendo frio. Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Você já parou para pensar na incrível jornada que a sua mente percorreu ao longo dos anos? Cada memória, cada aprendizado, uma verdadeira obra-prima da sua vida. Agora, imagine se pudesse aprimorar ainda mais essa maravilhosa obra-prima da natureza, a sua mente. Por que é tão importante cuidar da sua cognição? Nosso cérebro é como um jardim florescente. E assim como cuidamos das nossas plantas para que floresçam, devemos nutrir e estimular nossa cognição para colher os frutos de uma mente ativa, alerta e repleta de vivacidade. Ao cuidar da sua cognição, você fortalece o seu aprendizado duradouro. Você vai manter sua capacidade de aprender e absorver novas informações independentemente da idade. Raciocínio rápido, você vai estimular seus pensamentos, o seu pensamento rápido e eficiente, tornando o seu dia a dia mais ágil e dinâmico. Conexões mentais, você vai fortalecer as conexões entre os neurônios, promovendo uma mente mais alerta e resistente ao esquecimento. Para te ajudar a cuidar bem da sua mente e da sua cognição, eu apresento para você nosso e-book de estimulação cognitiva. Por que nosso e-book é essencial para você? Ele tem uma abordagem amigável, escrito com carinho e simplicidade. Nosso e-book é fácil de entender, mesmo para quem está dando os primeiros passos na era digital. Ele possui exercícios práticos, oferecemos uma variedade de exercícios práticos e envolventes para estimular diferentes áreas do seu cérebro. E temos resultados comprovados, baseado em estudos científicos, nosso método de estimulação cognitiva é eficaz e respaldado por especialistas. E temos um bônus exclusivo para você. Ao adquirir o nosso e-book hoje, você vai receber 6 volumes com exercícios de cognição. É um combo com 6 e-books sem pagar nada mais por isso. Tudo para manter a sua mente afiada e vibrante. Invista em você. Invista na sua mente. A idade é apenas um número e sua mente merece brilhar tão intensamente quanto o sol. Adquira o nosso e-book de estimulação cognitiva hoje e embarque em uma jornada fascinante para manter sua mente saudável e ativa. Clique no link abaixo para garantir seu e-book agora e desperte sua mente brilhante. Você vai encontrar o link de acesso na descrição e também no comentário fixado aqui embaixo. Não deixe sua mente esperando. Comece hoje mesmo a cultivar um jardim mental exuberante. Vamos lá então? Vamos analisar nesta primeira parte do vídeo como ficar o tempo neste fim de semana no Brasil com destaque para uma fonte fria e tempo severo no sul e onda de calor que continua sufocando o sudeste. O último final de semana do verão será marcado por tempo severo no sul e pelo calor sufocante no sudeste. A frente fria tende a avançar nos próximos dias e gerar mudanças no tempo. O verão está com os dias contados para o fim, que vai acontecer no dia 20 de março exatamente a 0 horas e 6 minutos. Uma estação que, de modo geral, foi marcada por vários eventos extremos de chuva e também de temperatura. Aliás, os últimos dias do verão de 2024 têm ocorrido sob o impacto de uma intensa onda de calor que se espalhou pelo centro-sul do Brasil. A onda de calor já será substituída por chuvas fortes e volumosas no sul devido ao avanço de uma fonte fria rompendo o bloqueio atmosférico, algo que ocorreu na noite de quinta-feira, dia 14. Há potencial para tempo severo, com ventos, trovoadas, raios e queda de granizo, além de volumes elevados, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. Vale destacar, no entanto, que a fonte fria vai chegar de maneira lenta e isso resulta em chuvas irregulares e ainda mal distribuídas, outro padrão que marcou bastante o verão deste ano, em boa parte do centro-sul, sob o efeito de um elninho que vem perdendo intensidade nas últimas semanas, mas que continuou se arrastando e gerando impactos no clima brasileiro. Um tempo severo no sul do Brasil. O último final de semana do verão deste ano será marcado por uma pequena trégua do calorão na região sul do Brasil, mas as altas temperaturas darão espaço ao tempo severo devido ao avanço de uma frente fria que pode despejar chuva forte e volumosa nos próximos dias. Os maiores acumulados que podem ultrapassar a casa dos 100 milímetros são esperados no estado gaúcho, especialmente na porção sul, não se descartando o risco para transtornos relacionados a alagamentos e enchentes. A mudança de tempo seco e quente para chuva e temperaturas amenas deve persistir por mais alguns dias na região sul, ou seja, não será apenas o final de semana que ficará em alerta, mas também a segunda, dia 18 de março, e a terça, dia 19, vai fechar o verão com maior umidade tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina e no Paraná. A questão é que a frente fria que vai passar pelo sul no final de semana já vai se afastar na segunda-feira, mas o centro de baixa pressão atmosférica formado no interior do continente não irá se desfazer e ainda alimentará a chegada de novas instabilidades. Por isso, a chuva ainda será expressiva até pelo menos a terça-feira. Já vale adiantar que a tendência é que um ciclone se forme logo no primeiro dia do outono, mas esse assunto para um outro vídeo. E o calorão vai continuar. A onda de calor extremo vai persistir no sudeste neste final de semana. Como a frente fria deve atuar no sul do Brasil, o calor pode ganhar ainda mais força no sudeste no último final de semana do verão. Isso porque, além do padrão já existente de bloqueio atmosférico e onda de calor, a pré-frontal tende a aumentar ainda mais as temperaturas. Até a noite de sábado, dia 16 de março, por exemplo, a expectativa de manutenção do tempo mais seco sobre boa parte do sudeste, ou seja, não tem previsão de chuvas organizadas até lá. Até pode ser registradas algumas pancadas isoladas, mas nada que deva chamar muita atenção. Enquanto esse tempo seco e ensolarado prevalece, as temperaturas ficarão cada vez mais elevadas. Elas estão subindo. Por exemplo, ainda na parte da manhã de domingo, várias cidades no interior paulista já estarão com temperaturas na casa dos 30 graus, lembrando, no entanto, que esse calor serve como combustível para os temporais. No Rio de Janeiro, como a chuva ainda não chega de maneira organizada, os termômetros podem bater a casa dos 40 graus na tarde de domingo na capital. A mudança no tempo deve ocorrer até o final do domingo, dia 17, quando a frente fria se aproximar, onde são esperadas chuvas no estado de São Paulo, com destaque para o leste paulista, com volumes em torno de 30 milímetros, além da possibilidade de trovoadas, raios e eventual queda de granizo, devido à combinação entre calor e umidade presente na atmosfera. Ainda será uma chuva bastante concentrada em São Paulo, que vai ocorrer intercalada com períodos de sol e ainda aquela sensação de tempo abafado que está acontecendo no Brasil todo. Até a terça-feira, o último dia do verão, volumes de até 60 milímetros podem ser registrados em diferentes partes de São Paulo e de maneira mais pontual entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na maior parte do estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e também sobre áreas do centro-norte mineiro, a expectativa é de chuvas isoladas, irregulares e com menor potencial para transtornos. Assim, vai terminar o verão no sudeste. Agora, comenta aí se na sua cidade também está calor. Aqui na minha cidade, em Linhares, no Espírito Santo, o calor não passa. O dia já começa quente. Não vejo a hora do frio retornar. Está assim também aí na sua cidade, onde você mora? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Agora vamos analisar a previsão para a segunda quinzena de março. O período será marcado pelo fim da onda de calor e tempo severo. Sim, você que está ansioso pelo fim da onda de calor, ela deve chegar na segunda quinzena de março. Vamos ver como isso ocorrerá. A segunda quinzena do mês de março será marcada pela quebra do bloqueio atmosférico que sustenta a onda de calor sobre grande parte do Brasil. Essa quebra do bloqueio será acompanhada por tempo severo e queda nas temperaturas. O bloqueio atmosférico que já víamos anunciando há algum tempo finalmente está estabelecido sobre o Brasil, dando início à onda de calor. Desde o dia 13, as temperaturas registradas têm estado acima da média em grande parte do Brasil, principalmente nos estados do centro-sul. Até o final dessa semana, o sistema de alta pressão inibirá a formação de chuvas em grande parte do Brasil e continuará mantendo as temperaturas altas. Porém, a partir dos próximos dias, esse padrão mais seco e quente sofrerá algumas mudanças, dando um pequeno alívio somente à porção sul da região sul. A formação de uma frente fria no início da próxima semana deverá diminuir o calor no sul do Brasil. A diminuição das temperaturas estará acompanhada de tempo severo na região. A partir do final dessa semana, a previsão que temos indica a formação de uma frente fria que provocará tempo severo no estado do Rio Grande do Sul, onde os acumulados até segunda-feira, dia 18 de março, poderão atingir os 110 milímetros na divisa do estado com a Argentina e Uruguai. Ainda há a possibilidade de chuvas pontuais e de menor intensidade nos estados de Santa Catarina e Paraná, onde também não é descartado o risco de temporais. A passagem dessa frente fria será muito rápida, ocasionando uma ligeira queda nas temperaturas no sul, mas que só irão amenizar um pouco o calorão na região. As temperaturas máximas ainda continuarão na faixa dos 28 graus a 30 graus, valores ainda acima da média para este período. Já as temperaturas no centro-oeste e sudeste do Brasil deverão continuar bem altas e acima da média até pelo menos o meio da semana que vem, dia 20 de março, ou seja, a frente fria do início da semana não deverá impactar as altas temperaturas nessas regiões nos próximos dias. Além disso, o tempo continuará predominantemente estável e seco, mas com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e de menores acumulados ao longo do dia. E a tão esperada quebra do bloqueio atmosférico ocorrerá na segunda quinzena de março, entre os dias 20 e 21, finalmente haverá uma mudança significativa no panorama climático. A alta pressão começará a perder força e permitirá o avanço de uma nova frente fria que se formará no sudeste do Rio Grande do Sul. Essa frente fria deverá ser mais intensa que a anterior, conseguindo avançar mais para o norte, carregando uma massa de ar mais fria e conseguindo quebrar o bloqueio atmosférico. A previsão que temos indica uma queda brusca de até 10 graus a partir de sexta-feira, dia 22 de março, no sul e em partes do sudeste do Brasil, por conta dessa frente fria. A capital, São Paulo, poderá atingir a máxima de 21 graus e a mínima de 15 graus no sábado, dia 23, valores que não são registrados há um bom tempo na região. Além da diminuição das temperaturas, essa frente fria também provocará chuvas desde os estados do sul até o sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e em partes de Minas Gerais. Os acumulados diários ainda não parecem ser expressivos, mas não descartamos a possibilidade de tempestades pontuais e severas que possam causar alagamentos nessas regiões. Dessa forma, ao analisarmos a previsão de anomalia semanal de chuvas, a previsão indica para a próxima semana, dos dias 18 a 24 de março, é possível notar uma brusca mudança no padrão de chuvas sobre o Brasil. O modelo prevê toda a região sul e sul do sudeste com anomalias positivas de chuva, sendo o estado do Rio Grande do Sul o que mais poderá ser afetado pelas chuvas volumosas em tempo severo, com maiores acumulados na porção sul gaúcha. Já na semana dos dias 25 de março a 1º de abril, mesmo sem a presença de um bloqueio atmosférico, o modelo prevê uma redução das chuvas com acumulados mais próximos do normal climatológico sobre grande parte do sudeste e centro-oeste e chuvas abaixo da média sobre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também em parte dos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Agora comenta aí se você está ansioso por esta mudança no tempo no Brasil. Você prefere o frio ou o calor? Comenta qual é a sua preferência e por que você tem essa preferência. A sua participação é sempre muito importante, então deixa um comentário aqui embaixo. Agora vamos falar sobre a chegada do outono. Sim, ele está chegando. Vamos analisar também a previsão de chuvas que vão marcar o final de março em boa parte do nordeste e forte atuação da zona de convergência intertropical. Com a chegada do outono, modelos de previsão climática indicam um cenário de chuvas acima da média no nordeste do Brasil. O verão está chegando ao fim e dando espaço para o protagonista da vez que é o outono. Sim, ele está chegando, que começa no dia 20 de março e termina no dia 21 de junho. O outono é caracterizado por ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, além de apresentar uma alternância dos dias quentes e frios. Neste período, as chuvas mais volumosas se concentram no extremo norte do país, nas regiões norte e nordeste, em decorrência da posição mais ao sul da zona de convergência intertropical. Mas qual será a tendência de precipitação de chuvas até o final de março? Vamos analisar a partir de agora. Para a região nordeste e climatologicamente falando, entre março e abril não há grandes diferenças no padrão de chuvas acumuladas, com exceção do estado da Bahia, que tende a apresentar chuvas menos volumosas em relação ao mês de março, principalmente na área do médio São Francisco. Outro detalhe importante é que o El Ninho ainda persiste no Pacífico Equatorial. Condições características do fenômeno El Ninho permanecem sobre o Oceano Pacífico Equatorial. Ainda é possível observar uma faixa de águas quentes em grande parte do Pacífico Equatorial, desde a porção central até a costa da América do Sul, embora já mostrando sinais de desintensificação em relação aos meses anteriores, mas ainda com anomalias superiores a 1 grau. A probabilidade do El Ninho persistir durante o trimestre de março a maio é de 60% e 80% de chance de registrarmos condições neutras do padrão El Ninho-Oscilação Sul. Com esse enfraquecimento do El Ninho, seus impactos sobre o Nordeste também irão enfraquecer. Enquanto as anomalias de temperatura da superfície do mar perdem força sobre o Pacífico Tropical. No Atlântico Tropical, as águas seguem muito mais quentes que o normal no mês de abril. As anomalias positivas de temperatura de superfície do mar próximo à costa do Nordeste favorecem a permanência da zona de convergência intertropical, mais ao sul, contribuindo para chuvas acima da média nesse final do mês de março. Para a última semana do verão, entre os dias 18 a 25 de março, a tendência é de chuva acima da média entre o litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, em consequência do posicionamento mais ao sul da zona de convergência intertropical. Por outro lado, na porção interiorana da região e entre o litoral de Pernambuco e Bahia, o cenário é de irregularidade de chuvas com anomalias negativas de precipitação. Entre 25 de março e 1º de abril, as condições de irregularidade de chuvas continuam no interior da região Nordeste, inclusive na porção do Médio São Francisco, no estado da Bahia. As condições mais úmidas ficam concentradas no litoral da região, desde o Ceará até a Bahia, associadas à forte atuação da zona de convergência intertropical neste período de transição entre o verão e o outono no hemisfério sul. Em relação à temperatura, a tendência é de anomalias ligeiramente acima da média, sem grandes aumentos devido à disposição da zona de convergência intertropical, que é responsável por manter a umidade elevada na porção norte da região. No interior da região Nordeste, as anomalias negativas de chuvas favorecem o aumento nas temperaturas nestas últimas semanas de março, mas nada tão anormal para este período. Vale lembrar que essas previsões, por serem de longo prazo, podem apresentar incertezas e mudarem em rodas futuras de previsão. Muito bem, neste vídeo nós analisamos juntos a sequência da atuação desta poderosa onda de calor extremo em todo o Brasil neste final de semana. E agora chegou a hora de você participar deste vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora, está chovendo, está calor, está fazendo frio. Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Não se esqueça de clicar nos links que eu deixei aqui na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar das indicações feitas aqui. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Tem um vídeo bem interessante que eu postei recentemente falando sobre a anomalia no campo magnético da Terra que está sobre o Brasil. Você já ouviu falar desta anomalia? Então tem um vídeo bem completo onde eu explico tudo sobre ela. Também tem um outro vídeo falando sobre como será a Laninha 2024. São vídeos bem interessantes que vale a pena você assistir. E agora chegou a hora de você compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Valeu! Estes vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau!